Olá, meus caros seguidores e seguidoras do canal AcelerXport. Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Se você já faz parte dessa comunidade, que já tem mais de 8 mil seguidores, meu muito obrigado. Agora, se você está chegando aqui agora, eu me apresento. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e gostaria que você fizesse parte da nossa comunidade. Se inscreva! Nós temos aqui diversas playlists e mais de 670 vídeos para te ajudar. Seja para você que quer exportar ou para quem quer importar. Nós aqui abordamos diversos assuntos. Procure as playlists e você vai realmente entender sobre como conseguir um lugar no mercado do comércio exterior, tá certo? Seja para você que quer ser um representante, para você que quer ser um profissional. Nós temos aqui várias dicas, certo? De empregabilidade para você entrar no mercado. Agora, se você já trabalha e quer realizar melhores operações, nós falamos de marketing, nós falamos de logística, nós falamos de legislação, gestão financeira, todos os assuntos para que você possa fazer o comércio exterior com sucesso, nós abordamos aqui. E hoje, nós vamos falar de 5 fatores para você ter sucesso no comércio exterior. Porque se você entra nesse negócio, você quer ter sucesso. E nós que atuamos nesse mercado há 32 anos, nós podemos passar essa experiência para você. Logo após a vinheta, você vai acompanhar esse vídeo. E eu já peço que você dá teu like agora, tá certo? Para não deixar para o final. Se você tem comentários, também manda para a gente através do campo de comentários desse vídeo, tá certo? E toda semana você vai receber um vídeo como esse. Fica no vídeo. Até o final. Então, pessoal, vamos começar a videoaula de hoje. 5 fatores que, ao longo da minha carreira, me levaram a ter sucesso no comércio internacional. O primeiro fator, pessoal, é o mercado. E no mercado tem a ver o país, tá? O país que você trabalha, tá certo? E o segmento barra nicho que você atua. E eu vou dar dois exemplos aqui da minha própria experiência para você entender. Eu desenvolvi a maior parte da minha carreira, tá? No segmento têxtil. No segmento de tecidos. Porque eu venho dessa indústria, desde que eu comecei minha carreira trabalhando na área de engenharia de produção, eu trabalho na indústria têxtil. Eu já mencionei em alguns vídeos. Eu sou egresso de uma empresa muito conhecida aqui no Brasil e foi uma das maiores empresas do mundo, que foi a Santista Têxtil. Eu entrei nessa empresa em 1983 e saí de lá em 2003. Passei lá 20 anos, tá certo? E o segmento têxtil, na década de 80 e 90, era muito forte. Inclusive, a nossa empresa, ela tinha uma representatividade mundial muito grande. Hoje, mudou completamente, tá? E o segmento têxtil, não só no Brasil, como em outras partes da América Latina, perdeu força. Para você ter uma ideia, a indústria brasileira, na década de 90, era 20% da economia brasileira. E hoje em dia, já não é mais isso. E a indústria têxtil perdeu essa participação. Então, obviamente, se você vai trabalhar no comércio exterior e atua no mercado e num segmento como, por exemplo, o têxtil, vai ter dificuldades. Eu tenho tido bastante dificuldade para me desenvolver hoje nessa área porque está muito mais segmentado, nichos pequenos, muita dificuldade, muita competitividade, muita informalidade. Então, fica difícil para você ter resultado. E, por isso mesmo, recentemente, já de uns 5 anos para cá, eu estou procurando atuar no mercado de alimentos. Tanto no mercado das commodities, como é o caso do arroz, que eu tenho trabalhado, como, mais recentemente, produtos alimentícios industrializados. Por exemplo, agora eu estou entrando em segmentos como o azeite de oliva. Então, esses são segmentos que têm crescido bastante, não só no Brasil, como a nível internacional. E que têm duas coisas que segmentos como, por exemplo, o têxtil, não têm, que é a recorrência, porque, normalmente, quando você faz negócio no segmento de alimentos, tem uma recorrência muito grande. Então, o cliente, quando compra, ele compra 10 meses seguidos. Já no segmento têxtil, não é assim. A recorrência de compras é muito menor. Além do mais, muito diversificada. Então, fica muito difícil. Então, o primeiro fator de sucesso para você é com que países você trabalha, seja para você que trabalha com importação. Se você trabalha com um país que tem um domínio e uma expertise na indústria, como, por exemplo, a indústria de vinhos. Você tem os países como Itália, Espanha, França, que são reconhecidos. No azeite, você tem a Espanha, que é o maior produtor do mundo, mas você tem Portugal e você tem os países árabes. Por exemplo, esse azeite aqui que nós estamos trabalhando é da Tunísia, que tem uma representatividade a nível internacional. Por exemplo, essa empresa exporta o azeite tunisiano para os Estados Unidos e também para a Itália, de tão competitivo e de tanta qualidade que tem esse produto. Então, para você ter sucesso, começa no mercado. Você precisa selecionar muito bem. E aí vem o segundo fator de sucesso. Inclusive, antes de falar desse segundo fator, eu quero dar uma dica de livro para vocês. Compre esse livro aqui, Conquistando Mercados Mundiais, do professor Philip Kotler. Ele fala da importância das cidades onde você vai fazer negócio, seja para você que exporta, mas também para você que importa, você conhecer os mercados que você está trazendo o produto. Isso é fator de sucesso. Compre esse livro. Vou deixar o link aqui no campo de descrições para você conhecer detalhes sobre esse livro muito interessante, para te dar uma visão maior sobre essa questão do mercado. Tá bom? Então, primeiro fator de sucesso, mercado. Segundo fator de sucesso, é você conhecer o produto. Isso, pessoal, é fundamental. Eu falo muito disso nos cursos que eu dou, porque se você não conhece o produto, você não tem condição de ter uma boa comunicação com o seu cliente. É fundamental que você domine. E o que é conhecer o produto? É conhecer os aspectos interessantes com relação à qualidade do produto. Então, você precisa saber, por exemplo, um arroz de qualidade. O que é que entra na sua composição? O que é que um comprador pergunta para que ele entenda que o seu arroz é de qualidade? Tá certo? Então, tanto o arroz, como o azeite, como o tecido ou qualquer produto tem características técnicas que vai, por exemplo, dar ao seu comprador a ideia de que a qualidade é boa. Por exemplo, no caso do azeite, a acidez é um fator preponderante. No caso do arroz, você tem o nível de proteína, mas também você tem o percentual do grão quebrado que tem dentro da composição do arroz. 5% é um valor que o mercado internacional aceita como um padrão internacional de qualidade. Se você tem um padrão de arroz quebrado maior do que 5%, já começa a complicar para o nível de exportação. Então, no caso do tecido, você tem a composição. Então, você precisa saber desses detalhes. Se você não conhece os detalhes do produto, o seu comprador não vai ter a confiança do que você está oferecendo. Então, conhecer o produto é fundamental para o sucesso. Terceiro fator, conhecer a logística. Ou seja, como é que você leva o produto do ponto A ao ponto B. E isso impacta diretamente no preço. Por quê? Porque o frete, seja você que vende o frete no Incoterm CIF ou no Incoterm FOB. Tem vídeos aqui que eu explico para quem não sabe esses detalhes. Você pode verificar na playlist de logística e você vai entender sobre os modais e os Incoterms. Então, o frete, ele impacta diretamente. E também, não só o custo do frete, mas o tempo que leva para você exportar esse produto ou receber esse produto. E é fundamental que você, junto com o seu fornecedor, entenda como é que o produto sai do ponto A e chega no ponto B. E também a questão do melhor modal. Existem produtos que só podem ser enviados via aérea, porque são perecíveis. Outros podem ser enviados via marítima, mas tem que ser através de um container específico. Por exemplo, a proteína animal, como a carne de frango e a carne de boi, tem que ser movimentados através de um container refrigerante que se chama container RIF, que é um container branco que vai com a temperatura para que não se comprometa a qualidade, a podreza, a carne no transporte. Então, se você não conhece como essa logística se faz, você também não vai conquistar a confiança do cliente. Então, conhecer a logística para quem trabalha com comércio exterior é fundamental. Agora, vem um quarto fator importantíssimo, que é a gestão financeira. E eu coloco gestão financeira como um tópico bem amplo, porque aqui entra tanto a questão da composição de custos, da questão de como a taxa cambial, também a moeda que você vai usar para fazer esse negócio. Hoje em dia, não é só o uso do dólar e do euro. Já existem operações feitas em diversas moedas, inclusive o renminbi da China e outras moedas, porque o mundo está muito diversificado. Inclusive, já existem operações feitas através de criptomoedas. Tudo isso é possível hoje em dia e você precisa conhecer para oferecer soluções para tanto o seu fornecedor como para o seu cliente. Porque quem trabalha com comércio exterior, seja para quem importa ou para quem exporta, você sempre está no meio entre um fornecedor e um cliente. Ou quem é trader, obviamente, como é o nosso caso aqui. Então, é preciso conhecer isso. Como funciona. Além do mais, como proteger uma exportação da variação cambial, que são as estratégias de hedge, para você proteger esse processo. E é importante você, como trader, conhecer isso. Por quê? Porque, às vezes, um exportador não quer enviar um produto, seja um exportador brasileiro, porque tem medo de ter prejuízo. Quem conhece essas questões pode dar ideias e aproximar parceiros, seja um banco, seja uma corretora de câmbio ou outras instituições que podem trazer a segurança e a previsibilidade para essas operações. Então, é importante conhecer. E, por último, pessoal, fator de sucesso também é a questão da rede de contatos. Por quê? Sem contatos, não tem negócio. E, para isso, é importante você desenvolver uma ampla networking, está certo? não só através daqueles contatos que você já desenvolveu em uma empresa que você já trabalhou, ou através de amigos, do seu meio familiar e social, mas você ampliar essa rede. Porque tem determinados contatos, que são os ditos contatos fracos, de pouca profundidade relacional, mas que podem trazer grandes resultados. Já existe até um livro que fala sobre isso. Então, você participar de feiras, eventos, treinamentos, rodadas de negócios para ampliar o seu networking, e não só no seu próprio país, como é o Brasil, mas você ampliar seu networking a nível global. E hoje, com a internet e as ferramentas de teleconferência, como o caso do Google Meet, do Zoom, isso é perfeitamente possível e necessário. Então, pessoal, esses são cinco fatores importantes de sucesso para que você cresça no comércio, seja para quem quer importar ou para quem quer exportar. E aí, em junho, se você quiser participar do curso Representante de Empresas Internacionais, vamos formar uma turma, um grupo, para que você possa representar essas empresas, assim como nós aqui da nossa empresa participamos e representamos diversas empresas de diversos países, vai estar aberto. Se você quer participar, manda um e-mail para contato.com.br Manda teu nome, teu telefone, e-mail e endereço, e eu vou incluir você na lista, e você vai saber quando o curso começa e vai poder participar para começar uma nova carreira. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá certo? Sucesso para você, a gente se encontra na próxima semana, sempre com conteúdo para ajudar você que quer entrar ou trabalhar melhor no comércio exterior. Um abraço, sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.